Fala pessoal, uma das maiores dificuldades que eu encontrei ao escolher meu carro adquirido com todas as isenções foi a fase de pesquisa. Quase todos os vídeos e artigos que eu consultava eram manipulados, patrocinados por montadoras e eu não recrimino isso. O problema é não avisar que aquilo é uma propaganda. Você consome o conteúdo acreditando que o carro é perfeito, sem saber os problemas que foram ocultados. Pensando nisso, eu e outros especialistas no segmento de veículos para PCD decidimos montar um ebook. Um ebook é um livro digital que na tela do seu celular, computador ou tablet oferece todas as informações dos SUVs disponíveis com todas as isenções. Nesse ebook você vai encontrar todos os pontos positivos e negativos de cada carro de forma imparcial. Vai descobrir o consumo de combustível para saber se é econômico ou não e avaliar o desempenho para decidir se vale a pena dentro do tipo de carro que você busca. Tem pessoas que não ligam de pagar um pouco mais e tem um carro mais potente e tem pessoas que priorizam a economia de combustível. Portanto, esse é um dos aspectos importantes para analisar a sua pré-compra. E não só isso. O ebook também conta com informações sobre itens de série, fotos reais do carro, tanto internamente quanto internamente, incluindo foto do Porta Maras, que é outro ponto super importante para você avaliar. É um material super completo para que você não erre na compra do seu carro. E errar na compra de um carro PCD é um pesadelo, porque na grande parte dos estados você tem que ficar 4 anos com o carro. Você só pode vender depois de 4 anos. Imagina ficar 4 anos com o carro que você se arrependeu de ter comprado. O valor desse ebook é mais barato que um café, a gente brinca, né? E até 4 vezes de 10,73, brinca não, porque um cafezinho na padaria hoje, aqui pelo menos onde eu estou, você já deixa aí 12, 15 reais. Se colocar um pão, então, nossa. Então o ebook é um investimento baixo, acessível, que vai te evitar um transtorno gigantesco, que pode gerar muita dor de cabeça e frustração. Além disso, é um material que eternamente vai ficar como consulta e conhecimento para você. O link do ebook está disponível nos comentários. São quase 200 páginas para você ler no seu tempo, de onde você estiver. Eu costumo dizer que esse é o livro que eu queria ter tido a oportunidade de ler quando eu fui comprar meu carro. Teria me ajudado muito e hoje está disponível aí para você. Então lembrando, o link do site para mais informações está no primeiro comentário fixado. E agora, bora para o vídeo. Antes de entrarmos no detalhe do novo Corolla Cross, eu já vou te adiantar algumas informações que são muito importantes. A partir de agora, todas as versões do carro têm o controle de cruzeiros adaptativo, que é o ACC. E todas as versões já vêm de série, com recursos do pacote Toyota Safety Sense, como o sistema de pré-colisão frontal, sistema de assistência de permanência de faixa, alerta de mudança de faixa, faróis autos automáticos, e o próprio controle de cruzeiro adaptativo, ACC, que eu acabei de citar para vocês. Todos os itens do pacote de segurança agora estão presentes desde a versão de entrada do SUV médio da Toyota. Embaixo do capô, praticamente não tivemos nenhuma mudança. Nas versões de entrada, que são as que ficam disponíveis para compra com isenção, mantém o motor 2.0 aspirado de 175 cavalos e 20.8 kg de torque. O câmbio é CVT e simula 10 velocidades. Falando sobre a versão que está disponível para compra com isenção de imposto, é a XRE com o motor 2.0 que eu comentei. Essa versão está disponível com isenção de IPI e um bônus de montadora. E sim, ela não tem mais o freio de estacionamento no pé. Esse freio foi substituído pelo freio de estacionamento eletrônico com a função Auto Hold, que é bem mais moderno e seguro. Aqui você tem de item de série, os bancos traseiros com descansa-braços central e porta-copos, espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico, faróis de LED, alto e baixo, lanternas exclusivas com LED, limpador do para-brisa com sensor de chuva, manopla para troca de marchas localizada no volante, pé do shift, modo de seleção de condução esporte, painel de instrumentos digital, rodas de liga leve de 18 polegadas, chave presencial para abertura das portas e botão de partida, acabamento interno com partes revestidas de couro, tablet atrás do banco do passageiro, freio de estacionamento eletrônico, porta-malas com 440 litros, 7 airbags e o piloto automático adaptativo ACC. O preço público da versão XREI é de R$ 178.590, mas com os benefícios para a PCD, você vai pagar R$ 156.686,00. Total aí de R$ 22.000,00 de desconto. Além da isenção de IPI, você tem o bônus de montadora de 5%. Citroën C3 Aircross, esse modelo é a versão SUV do compacto C3. O Aircross é chamado de SUV, devido a sua altura maior do solo e outras características, que o trazem mais para a categoria de SUVs. No espaço interno, o C3 Aircross vai bem. No banco traseiro, há um bom espaço e no porta-malas, ele possui capacidade de 493 litros nas versões com 5 lugares. A versão mais barata liberada é a Filturbo CVT, que já conta com a mídia de 10 polegadas com Android Auto e CarPlay sem fio, controle de tração, estabilidade, monitoramento de pneus e assistente de partida em rampa. O motor é o Turbo 1.0, com 130 cavalos e 20 kg de torque e câmbio CVT. O conjunto mecânico tem DRL, mas não tem farol de neblina. Possui ar-condicionado, rodas de 16 polegadas e barras no teto. O preço público do modelo é de R$ 112.990,00. Esse é o público. Mas se você for a concessionária comprar e for PCD, o valor é R$ 91.018,84. Citroën C4 Cactus na versão Live Auto. O motor aqui é o motor 1.6 de até 120 cavalos e câmbio automático de 6 marchas. E o porta-malas tem capacidade para 320 litros. A versão Live Auto é a mais acessível. Ela fica dentro do teto de R$ 120 mil, portanto, tem isenção de ICMS, IPVA e IPI. De itens de série, aqui você vai ter a central multimídia touchscreen com conectividade Android Auto e Apple CarPlay, câmera de ré, painel de instrumento 100% digital, rodas de aço 16 com calotas, volante com regulagem de altura e profundidade, dois alto-falantes dianteiros e dois tweeters. O preço público da versão é de R$ 111.990,00, mas para você PCD, vai sair por R$ 95.026,30. Peugeot 2008. Sobre o Peugeot 2008 que está sendo vendido atualmente, a versão que eu selecionei é a Alure 1.6. O motor aqui é 1,6 flex aspirado de 4 cilindros em linha e 16 válvulas. O motor tem 120 cavalos de potência no etanol e 113 cavalos na gasolina e acompanha a transmissão automática de 6 velocidades e tração dianteira. A aceleração de 0 a 100 km por hora é realizada em 14 segundos e a velocidade máxima é de 186 km por hora. Os itens de série da versão Alure incluem rodas titane de 16 polegadas, faróis com DRL em LED, 4 airbags, ar-condicionado, volante de diâmetro reduzido, Sport Drive, bancos revestidos em tecido. No preço público, são R$ 109.990,00. Para a PCD, vai sair por R$ 83.590,00. Então, é uma versão que contempla todas as isenções nos estados que adotaram ao teto de R$ 120.000,00. Renault Cardian. Falando sobre o carro em si, o tamanho é um destaque positivo. Ele tem 4,11 metros de comprimento, um centímetro a mais que o Pulse e o entre-eixos é de 2,60, bem maior que os 2,53 do Pulse e até do Nivus. A versão que eu separei é chamada como Evolution. Seu 0 a 100 km por hora, de acordo com a Renault, é de 9,9 segundos e a velocidade máxima é de 180 km por hora. Quando falamos de consumo, o Cardian tem médias no etanol de 9 km por litro na cidade e 9,7 km por litro na estrada, enquanto com gasolina, são de 13,1 km por litro e 13,9 km por litro nos respectivos cenários. Desde a versão de entrada, o modelo aposta em uma boa lista de equipamentos, mas claro que, no caso da Evolution, algumas novidades foram abdicadas, como o freio de estacionamento eletrônico. Porém, ele já dispõe de 6 airbags, piloto automático com limitador de velocidade, sensor e câmera de ré, painel de instrumentos digital de 8 polegadas, central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis em LED, ar-condicionado digital automático, barras de teto funcionais e modulares, rodas de aço de 16 polegadas com calotas, manopla de câmbio no estilo joystick, entre outros itens. Carro bem completo e o preço público da versão Evolution está em 112.790, mas, para você PCD, vai sair por 93.378 reais. Aqui, além da isenção de IPI e ICMS, você recebe o bônus de 6%, totalizando 19.400 reais de desconto. Lembrando que esse valor é exclusivamente na cor preta, que é uma cor básica, e esse é o valor cobrado para pagamento à vista. Esse carro que eu selecionei é muito querido pelos brasileiros, principalmente pelo seu design. É um carro com um visual muito harmônico, realmente um modelo bonito. É o Chevrolet Tracker, 1.0 Turbo, sobre os itens de série do Tracker. O primeiro item de série mais importante são airbags, 6 airbags. Isso é um ponto muito positivo. Além disso, tem um assistente de partida em rampa, central multimídia MyLink de 8 polegadas com espelhamento sem fio, câmera de ré na mídia, direção com regulagem de profundidade e altura, computador de bordo, alto-falantes, piloto automático, controle de tração, volante multifuncional, direção elétrica, chave presencial, partida sem chave ou partida por botão, rodas de aço 16 polegadas com calotas, porta-malas com 393 litros, e sensor crepuscular. Esse modelo, no preço público, está por 119.900 reais. Para você, PCD, o modelo com as isenções vai sair por 105.860 reais, ou seja, quase 14 mil reais de desconto. Então, esse é o valor da versão com todas as isenções. Você pode levar a Tracker 0km para a sua casa por 105.860 reais. Depois, temos um SUV da Jeep. Estou falando do Jeep Renegade, sobre a motorização. O motor é 1.3 turbo, ele é o motor GSE T270, é o código do motor. Se você quiser pesquisar, do grupo Estelante, é um motor muito potente. É um motor 4 cilindros, ele não é 3 cilindros, e é acionado por corrente de comando. Não tem correia dentada. Então, a manutenção dele é menor. A potência máxima dele é de 185 cavalos de potência, que está acima de qualquer outro SUV disponível para PCD. Ele é o mais potente do mercado, com 27,5 kg de torque. O câmbio automático é o de 6 velocidades convencional, com conversor de torque. Sei que para muita gente não faz diferença o câmbio, mas se você é curioso e quer saber, é um câmbio muito bom. No etanol, o consumo dele é 7.7 na cidade, na rodovia 9. Na gasolina, 11 km por litro na cidade e 12.8 na rodovia. Vale lembrar sempre o seguinte, esse consumo divulgado é no cenário perfeito, sem pegar subidas, sem trânsito. Aquele caminho perfeito. Com certeza, quando você coloca peso no carro, pega subida, liga a ar, dirige rápido, esse consumo vai mudar. Esse carro tem garantia de 5 anos, já vem inclusa no valor dele, não vai te gerar nenhum custo adicional. Revisões até 60 mil km, você vai gastar nas revisões aproximadamente 4.740 reais e o 0 a 100, que muita gente gosta. Quanto faz de 0 a 100 um carro turbo? Esse carro faz em 8.7 segundos, que é muito bom. A gente está falando de um SUV pesado, parrudo e quadradão, né pessoal? Convenhamos que a aerodinâmica do Renegade não é o forte e mesmo assim, 8.7 segundos é um bom tempo. O preço público desse carro está em 118.290 reais no preto. Se alterar a cor, tem um acréscimo aí. Com isenção de IPI e ICMS no preto, o modelo sai pra você por 102.900 reais. Agora chegamos em outro carro que também chama muita atenção pelo visual. Tem aquela caída Coupé, lembra um pouco alguns SUVs das BMW? É o Fiat Fastback Turbo 200, a versão de entrada do SUV da Fiat? Aí você vai me perguntar, Madureira, é a versão Turbo? Sim, pessoal, versão Turbo. E apesar de ser de entrada, é bem completa, viu? Essa versão de entrada já vem com grade preta, roda de liga leve de 17 polegadas, faróis em LED, lanterna traseira em LED, luzes de rodagem diurna, DRL de LED, repetidores de seta laterais em LED, sensores de estacionamento, câmera traseira em alta definição com linhas adaptativas, freio de estacionamento eletrônico com auto-hold, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico. Só isso, Madureira? Não! Agora vem a cereja do bolo. Central multimídia com tela de 8,4 polegadas, touchscreen, com Apple CarPlay e Android Auto, quadro de instrumentos de 3,5 polegadas, multifuncional, com relógio digital, calendário e informações do veículo em TFT, personalizável, ar-condicionado automático e digital, saídas do ar-condicionado para os bancos traseiros, volante com regulagem de altura, comandos de áudio e painel de instrumentos no volante, direção elétrica, modo esporte com botão de acionamento no volante, pedal shifters, aletas para mudança de marcha no volante, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro bipartido e rebatível, alto-falantes dianteiros, alto-falantes traseiros e antena, apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura, console central com apoio de braço, porta-copos removível, porta-celular e porta-objetos. Beleza, Madureira! Mas e o motor? Fala do motor pra gente, o motor aqui é sem segredo. Turbo 1.0 T200 Flex de 3 cilindros em linha e 12 válvulas, aceleração de 0 a 100 km por hora é realizada em 9,4 segundos e a velocidade máxima é de 196 km por hora. E a transmissão é automática do tipo CVT de 7 velocidades e contém tração dianteira. Agora, vamos ao preço. Essa versão tem o preço público de R$ 119.990, mas você, PCD, leva o carro por R$ 103.337, Chegamos agora no Volkswagen T-Cross Sense, que é o irmão maior do Nivus, lembrando que o Nivus é baseado no Polo e o T-Cross é baseado no Virtus. Então, o T-Cross tem um espaço interno maior. O T-Cross Sense traz como item de série as rodas de aço de 16 polegadas com calotas, direção elétrica, faróis de neblina com iluminação diurna em LED, faróis com acendimento automático, 6 airbags, controle de estabilidade, espelhos laterais com comandos elétricos, travas e retrovisores elétricos, vidros com função One Touch, painel digital de 8 polegadas, volante multifuncional ajustável em altura e profundidade, rack de teto, o sensor de estacionamento traseiro, a Multimedia Composition Touch de 6,5 polegadas e garantia de 3 anos. O motor é o 1,0 Turbo Flex de 3 cilindros, famoso 1,0 TSI, o mesmo que a equipe o Virtus. Esse propulsor tem turbo compressor, injeção direta de combustível e o bloco e o cabeçote feitos em alumínio. São 116 cavalos de potência na gasolina e 128 no etanol. Sobre o torque, são 20,4 kg de torque. O câmbio é automático Tiptronic de 6 velocidades. O 0 a 100 desse carro é em 9,6 segundos, com velocidade máxima de 190 km por hora. Sobre o consumo, o divulgado é de 8,3 km na cidade e 10 na estrada quando abastecido no etanol e 12 na cidade e 14,4 na estrada quando abastecido na gasolina. Lembrando que esse consumo divulgado dificilmente bate. Normalmente na cidade faz menos e na rodovia andando tranquilo faz bem mais. O T-Cross Sense está com preço público de 119.990 reais e após as reduções com as isenções vai sair pra você por 111.700 reais. E agora chegamos nele. O Nissan Kicks separei aqui a versão Active 1.6 CVT do Nissan Kicks PCD com multimídia. Essa versão tem o motor 1,6 aspirado 4 cilindros de 113 cavalos e 15,3 kg de torque. Motor tradicional da Nissan que vai bem pra esse carro aqui. Câmbio CVT que simula 6 velocidades direção elétrica e ar-condicionado multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay. Já tem piloto automático um excelente porta-malas de 432 litros rodas de aço de 16 polegadas tem 6 airbags e controles de tração e estabilidade. O preço público desse carro é 114.990 reais. Com isenções e bônus esse carro sai pra você PCD por 86.690 reais. Depois temos ele que gera muita discussão mas que muita gente considera como um SUV. Volkswagen Nivus estou falando estou falando do Nivus na versão Sense que mantém a motorização 200 TSI de 128 cavalos e 20,4 kg de torque motor esse que também equipa o T-Cross Sense ou seja ambos com a mesma motorização. Esse carro ele vem até com um conjunto interessante de itens de série desde a versão de entrada na parte de segurança nós temos 6 airbags dois frontais laterais e os airbags de cortina controle de tração e também controle de estabilidade freio a disco nas quatro rodas freios ABS com sistema EBD suspensão independente na roda dianteira e na traseira e ele vem com frenagem autônoma de emergência. Uma coisa bacana nesse carro na direção elétrica progressiva acompanha também as rodas de liga leve painel digital de 8 polegadas faróis totalmente em LED piloto automático adaptativo e frenagem automática de emergência. Outros itens de série bons é o ar-condicionado e também com piloto automático adaptativo o ACC. Ele tem regulagem de altura e profundidade do volante e os pedal shifts atrás do volante para você fazer a troca de marcha. Vamos para a parte que importa preço público do Nivus Sense. O Nivus está com preço público de R$ 119.990. E após as reduções com as isenções vai sair para você por R$ 103.700. Aqui além das isenções a Volkswagen está dando um bônus de 5%. Chegamos em um carro muito interessante também é o Hyundai Creta. Essa versão que está passando aí na tela para você é a Action 1.6 com câmbio automático. Esse carro ele é baseado na geração anterior do Creta com um motor 1.6 com até 130 cavalos 16 kg de torque 4 cilindros em linha com câmbio automático de 6 velocidades. A versão tem direção elétrica ar-condicionado rádio com bluetooth 431 litros de porta-malas e roda de liga leve de 16 polegadas. Apenas dois airbags e controle de tração e estabilidade o consumo desse carro no etanol é divulgado 7.1 na cidade e 8.1 na rodovia. Já na gasolina são 10.1 na cidade e 11.5 na rodovia. O motor rende 130 cavalos de potência e o câmbio é automático de 6 marchas. Ele tem dois airbags tem controle de tração e controle de estabilidade. Freio a disco somente na roda dianteira na roda traseira freio a tambor ele tem freios ABS com EBD suspensão independente na dianteira e na traseira suspensão com eixo de torção. O preço público dele está rodando aí na tela. O público é de R$ 119.990 com a isenção de IPI e ICMS você vai pagar R$ 103.823 aqui são R$ 21.167 de desconto. E aí já que nós colocamos o Volkswagen Nivus na lista por que não colocar o Fiat Pulse? Pois é o Pulse é concorrente direto do Nivus. Este carro vem com a garantia de 3 anos e você vai gastar nas revisões do carro até os 60.000 km uma média de R$ 5.000 O modelo faz de 0 a 100 em 9,4 segundos. Pela questão de tamanho e design você já está vendo é um carro bonito com linhas bonitas com 4,10 de comprimento e 1,77 de largura. A altura é de 1,57 e o entre-eixos de 2,53. O porta-malas tem 370 litros. O tanque de combustíveis tem 47 litros de capacidade ele tem um peso de 1.234 quilos e ele reboca até 400 quilos A versão mais acessível disponível para PCD com câmbio CVT é a Drive 1.3 Firefly O preço público está em R$ 112.990 ou seja o valor sem isenções é de R$ 112.990 Para você PCD vai sair por R$ 87.076 totalizando um desconto de quase R$ 26.000 Então vimos aqui SUVs que já estão disponíveis para compra PCD com todas as isenções e não se esqueça no canal eu falo de muitos outros aqui eu separei alguns para você portanto fica sintonizado aqui no canal para receber as novidades e precisando de ajuda chama a gente lá no WhatsApp que te apoiamos para pedir as isenções de compra do seu carro isenção de IPVA CNH especial o que você precisar o número está na descrição tamo junto e até o vídeo de amanhã o que você está na descrição do seu carro o que você está na descrição o que você está na descrição